E chegamos em Nova York! Você tá preparado pra conhecer mais sobre essa cidade maravilhosa? E se preparar pra quando você vier pra cá, porque essa é uma cidade incrível, tem que chegar, ó, sabendo as coisas mais incríveis pra tu fazer. Gente, é tão legal, né, chegar aqui e ver um monte de taxizinho amarelo, meu Deus! Mas eu já garanti meu transfer, falei pro pessoal do Voo Pra Nova York, o VPNY, que é uma empresa que faz passeios, ajudou com tudo aqui, de show da Broadway, que você quiser ajuda, transfer, tem um passeio super especial que eu vou fazer também, e eles vêm ir buscar aqui. Chegando aqui, gente, o tamanho do carro, meu Deus do céu, ó, ele só tem carro imenso aqui, pode bater, meu amigo, pá! Tarana, Guilherme, já tá aqui colocando a minha marinha pra dentro. Muito obrigado, valeu, viu, obrigado pra adesão te conhecer, espero te ver em breve, hein? Aqui em Nova York eu vou ficar em dois hotéis. No vídeo anterior a esse, eu mostrei em detalhes os quartos e as dependências dos dois hotéis que eu fiquei, bem como valores, detalhes, e por qual razão um hotel cinco estrelas é tão mais caro que o outro. Eu fiquei no hotel The Plaza, esse hotel aqui, onde foi gravado, esqueceram de mim, e também fiquei no hotel cinco estrelas mais barato de Nova York. Se você quiser ver o vídeo exclusivo, é só acessar aqui no canal. E saindo agora da minha casinha pra fazer um super passeio incrível com meus amigos do voo para Nova York. Marcelo já tá aqui, tudo bem, Marcelo? Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Olha só, estamos aqui, eu vou falar pra vocês que é a primeira vez que eu tô fazendo essa loucura. Vou te contar, Marcelo, vou te contar. Estevão, o que você faz da vida? Eu sou um brugueiro de viagens, então o que o Estevão costuma fazer? Ele costuma pesquisar, e ele sai de casa sabendo o que ele vai fazer. Só que dessa vez, eu aceitei um desafio. Eu falei com o Bruno, que é do pessoal do voo pra Nova York, e falei assim, Bruno, me explica direito esse passeio que eu não tô entendendo. Ele falou assim, não, eu vou te explicar. Você vai ter que ir confiar e se surpreender. Então eu vou fazer esse passeio, entendeu? E se for bom, eu vou recomendar pra caramba, mas se for ruim, ó, guarda esse rosto aqui, tá? É esse aqui que vocês vão lá no Twitter depois xingar, tá? Pode confiar. Cancela ele, não eu. Se for ruim, já cancelou ele. Gente, o turmal começou e eu acabei de descobrir uma coisa aqui, ó. Toda vez que vocês vão pra aqui, ó, marrom na rua aqui em Nova York, é porque nessa quadra, nessa rua, né, tem algum prédio tombado. Olha, eu não tinha ideia disso aí. Senão a placa vai ser como? Vai ser verde e branca. Olha só, a gente tá passando agora pela primeira escola de Nova York. Essa escola, ela é de 1628. É uma escola criada pra meninos, né? Escola católica pra meninos, mas ela funciona até hoje. E custa pouco mais de 4 mil dólares por mês pra você estudar aqui, menino. Nesse patrimônio tombado. Essa região que a gente tá agora é a região de Upper West Side. Quando eu vim pra Nova York, a primeira vez, eu fiquei aqui com a minha mãe. Então eu tenho memórias muito boas dessa região. Uma região muito legal. E é que você vê várias dessas placas marrons, porque tem muita coisa tombada por aqui. É uma região meio histórica. E esse prédio aqui, ele é muito icônico em Nova York, porque infelizmente foi aqui que em 1980 assassinaram o John Lennon. E sequestraram alguma pessoa ali também, ó. Prédio aqui, ó. Não recomendo, galera. Tá complicado. Ai, que triste, ó. Fui bem nessa entrada aqui que ele foi assassinado. E seguimos. Calma, gente. Mas que pressa é essa? Tá com pressa e não vem pra Nova York. Alguém deixou uma abóbora ali, porque o Halloween acabou de acabar, né? Agora a gente já tá... É quase Natal, na real. Então essa abóbora aí já tá meio ultrapassada. O que eu acho muito legal aqui de Nova York é esse estilo arquitetônico. O nosso dia tava até comentando que quanto mais underground, mais escada, mais coisas, mais detalhes, provavelmente é do que a pessoa que morava lá era mais rica. Gente, passando agora pelo Hotel Empire, que é o hotel do Chuck Baske. E aí é um Gossip Girler. Oh, você que vier a Gossip Girl, eu sei que você sabe que hotel é esse. Voltamos aos Central Park. É que eu gosto muito disso em Nova York, né? Você vira e mexe e cai de novo no Central Park. Ele foi feito bem, planejado bem pra ser no coração mesmo de Manhattan. E voltamos pra rua do seu hotel, né? É verdade. E essa rua tem tudo a ver com o seu hotel também. Ah, mentira. É agora. É agora que eles esquecem dele. Gente, eu amo que durante o tour eles vão colocando as musiquinhas dos filmes. Ah, eu não posso falar as coisas. Eu quero falar tudo pra vocês nesse tour. É isso que a gente fala. Eu não posso falar. Eu acho que a Dilma passou um áudio pra você, né? Passou. Ou entrega tudo. Meu Deus do céu, é muito massa. E chegamos agora em George Washington Square. Pra comemorar o centenário de George Washington, foi feita esta praça e este arco, que é o arco de George Washington. Olha aqui, vamos atravessá-lo nesta bela tarde de outono. Uma coisa legal de Nova York é que realmente é aquela coisa caótica que o pessoal fala, a cidade que não dorme, gente pra tudo que é canto. É tipo São Paulo mesmo, dos Estados Unidos. E tem muito pombo, né? Ou cidade de Patoformo voando. Eu acho que fica lindo nas minhas filmagens, não tô reclamando não. Agora a minha missão é achar um banheiro público. Vamos achar um banheiro público ali? Porque eu tô desesperado. Minha bexiga é uma amêndoa, vocês sabem disso? E tem gente de todas as tribos, todos os bandos. Opa, querido, já vai? Não, não parece que não. Quase fui. Tá brilhando, né? Parece que é do crepúsculo mesmo. Gente, tá brilhando nesse sol. E assim, em Nova York, infelizmente, tem muitos moradores de rua, né? Apesar de ser uma cidade linda, desenvolvida, bonita, mesmo aqui em Manhattan, você vai ver muita gente morando em parque, morando em rua. E o logo é que tem abrigo pra eles, né? Eles têm lugares pra ir, mas muitos não querem ficar lá. Olha isso aqui no chão. Good luck spot. Ali, ó, kissing spot. Então aqui é tudo determinado, entendeu? Quem que fez isso aqui, hein? Foi o Félix Morello. Eu amo o Conran, o Conran Dome, que é Nova York. Gente, a pessoa levando um piano no meio da rua. Gente, e continuamos o nosso tour aqui. Eu amo a agilidade dessa galera aqui, do VPNY. Meu amigo adoro, do nada o cara levando um piano. Absolutamente do nada. Isso é Nova York. Ele sai do parque com um piano. De madeira. Nossa, chegou aqui, Farm Hill. Olha, a gente tá muito representado, o Brasil. Tem uma Sandra, adoro Sandra pro inverno, gente. Dica de casaco, é Sandro. Pensou o casaco, pensou o Sandro. Esquece, hein? Olha a Black Friday da Sandro. Isso aqui, Mike Jacobs. Olha o Brasil ali. Tô vendo aqui o Brasile. É aqui que a gente mora, Brasile. Coisa boa. Como é a Avenida das Américas, tem vários países das Américas. Costa Rica aqui, ó. Jamaica. E chegamos em Greenwich Village e Soho. Toda vez que você ouve a palavra Soho, você pensa em se te evitou. O que é Soho? South of Hudson, que é o parço do Rio Hudson. E se for o Noho, né? A gente tem o Soho e tem o Noho. O Noho seria a parte norte. E aqui é engraçado que essa região de Village e Soho é muito de filme. Muitos filmes são gravados aqui. Essas escadinhas clássicas que muita gente acha que as pessoas usam, elas não usam no dia a dia. Elas só usam essas escadinhas aqui em emergência. É proibido você usar, tipo, ah, sei lá, né? O brasileiro vem aqui, vai achar o quê? Que é pra descer lá e tomar um drink, fumar um cigarro na sacada? Não pode, tá? Só pra emergências. Olha, gente. O Kiberi, eles vão dominar o mundo. Ó, daqui a pouco vai estar maior que McDonald's e é do Brasil. E é do Brasil. Te amo, Kiberi. Vocês são tudo. Um sonho é ter uma amizade sincera com o Kiberi um dia. Vamos comer a famosa pizza de air choke. Chegamos, Brasil. Hello. Essa é a tradicional. Essa aqui? Exato. Ele quer que eu prove essa pizza de air choke? Eu vou provar, porque eu... Vou pedir um slice dessa aí? Não nego nada, vamos. Você mesmo pode pegar aqui. Você que abre, pega e aí paga, tá aqui. Olha, menino. Vamos lá. O que eu vou querer? Vou pegar uma coquinha mesmo, que é saudável, né? Olha o tamanho dessa pizza. E chegou a hora do alimento. Gente, é só uma beliscadinha. Comer um negócio rico só pra assim, só pra dar aquela tapeadinha. Pegar um pedaço do mais pequenininho que tinha. A pizza. Já o cachorro. Que realmente é deliciosa. É tipo a pizza hut. Gente, é maravilhosa. Não vou dividir. As competições de doce nos Estados Unidos. Quem faz o melhor isso, o melhor aquilo? Não tem aquela TV food network? Quem come mais. É. Ou quem come mais. Mas no caso é quem come melhor. Essa eu ganho, o Brasil. Foi feita uma competição sobre quem faz o melhor cupcake nos Estados Unidos. E quem ganhou uma dessas competições foi uma loja aqui de Nova York chamada Mollis Cupcake. Ah, não. Mollis Cupcake. Né? Você vai ver a diferença do que é um bolinho Ana Maria do que é um verdadeiro cupcake. Ai, gente. Eu gosto assim, ó. Entendeu? Já entenderam que a gente gosta do alimento. Agora vai levar a gente pra comer aquele que foi eleito o melhor cupcake de Nova York. Olha aqui, ó. Olha, ganhou do Food Network. Vamos lá, vamos lá. Chegou. Bora fazer essa mídia pra galera. Hello. Gente, tem vários sabores. Qual que é o que mais sai, minha amiga? O mais legal, assim. Esse aqui. Esse azul? É, esse azul. Esse é o primeiro, esse é o terceiro. Ah, tá escrito Most Popular e eu não li. Olha que bacana. Ele presta bastante atenção, ele. Muito bem, peguei um de blueberry. Cíntia pegou um de creme brûlée, gente. Bonito, hein? Gente, é realmente muito bom. Quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe que... Estevito entende cupcake, né, menino? Que a gente já enchei a cheesecake ali lá. E muitos de vocês perguntam, Estevão, e seu irmão, né? Pra onde ele anda? Meu irmão, hoje, ele é professor de inglês. Ele tem um curso super legal, vou deixar o Instagram dele aqui, por sinal. Pra você que tá querendo viajar, vai pra Nova York, vai pra algum lugar, vai aprender inglês com o Tiago, vai ficar vindo sem inglês. Vou deixar que vocês sigam ele e ele tá, ó. Arrasando. Olha só, aparecem cadeiras aqui. A loja, ela é inspirada na escola, tá vendo? Tem livros, carteiras escolares. Tu vê lancheira, tu vê lousa, tu vê uniforme escolar. E não é à toa. Isso acontece porque essa Molly, Molly's Cupcakes, Molly era uma professora. A professora do dono dessa loja. Quando ele tava na terceira série, a professora levava cupcake em eventos especiais. Aí olha que legal, ele criou meio que essa memória é afetiva. E quando ele criou essa loja de cupcakes, ele homenageou a professora dando o nome de Molly. E tudo lembra uma escola. Ah, adoro Nova York. Não lembrava o quanto eu gostava de Nova York. Hoje eu gosto muito de Nova York. Curiosidade, esse aqui é o prédio da casa do Fred, onde eles moravam. Só que na verdade, eles não moravam aí, menino. Dizem que a série era gravada toda na Califórnia. Você acredita? Eu acredito, eu quero chorar. Porque eu sempre achei que era Nova York. Gente, olha isso. Não, não. Mais Nova York disso aqui não dá, meu filho. Ônibus escolar, ponte do Brooklyn. Olha essa vista. Dá pra ver até a estátua da Liberdades aqui. Coisa mais linda, gente. E chegamos agora no Brooklyn Heights Promenade. Esse aqui é um espaço que fica no bairro do Brooklyn, passando a famosa ponte do Brooklyn. A gente vai chegar aqui. E é legal você saber que o Brooklyn já foi um bairro perigoso, mas hoje não é mais. Já faz um tempo que um prefeito aqui pegou e fez uma coisa que chamava Tolerância Zero. Ele limpou essa região aqui do Brooklyn, assim, pra realmente diminuir demais aquela criminalidade, a loucura que tava. Tava demais. A Constituição tava. Tava um negócio assim incendioso. E olha isso, gente. Aqui você tem uma vista linda de Nova York, do Skyline. Que pra mim é um dos mais lindos do mundo. Dá até pra ver lá no fundo a estátua da Libertá. La Liberté. Le Liberté. Fraternité Egalité. Passeio panorâmico de helicóptero. Tá vendo o helicóptero ali? A estátua da liberdade. Ainda vou fazer esse passeio. E a gente comenta aqui qual que é o seu skyline favorito. De qual cidade. Acho que Nova York pra mim, se não é mais bonito, é o top 3 fácil. E viemos aqui na Washington Street fazer essa foto. Quando você vier pra Nova York, você vai vir aqui e vai tirar essa foto belíssima. E essa ponte, muita gente acha que é a ponte do Brooklyn. Mas não é, gente. Isso aqui é a Manhattan Bridge. É a Manhattan Bridge. Que lembra, lembra. Mas é, não é a Brooklyn. Mas olha o fotão que você vai ter aqui, hein. Olha lá, ele vai ter um fotão. O casal ali vai ter um fotão. A do Gorrinho vai ter um fotão. A da Pernoca vai ter um fotão. Todo mundo com seu fotão. Trenzinho passando. Olha lá, Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge. Olha lá, outro trem passando no meu vlog, gente. Vlogar e passar informação em Manhattan não é fácil. Olha lá, Brooklyn. Ah, esse que é o Time Out Market. É o Time Out. Gente, vocês sabem que eu adoro os Time Out. Esse aqui é o do Brooklyn. Chegamos nele. Eu tava doido pra vir aqui. Que legal, menino. Olha lá, tem um rink de patinação embaixo da ponte do Brooklyn. Aliás, aqui eles chamam de pontes BMW, né. Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge e Williamsburg. Que é lá atrás, gente. Quando eu vim pra cá, um dos primeiros lugares que eu conheci em Nova York também foi Williamsburg. Uma região muito legal. E a gente vai pra New Jersey agora que é outro estado americano. Olha só, aqui a gente vê Manhattan e aqui são os prédios de New Jersey que muita gente confunde, né. Porque de fato é uma coisa meio colada na outra. Mas ali, olha só o One World daquele prédio. Mantena. Viajantes, que vista perfeita é essa que você tem de New Jersey olhando pra Nova York. Gente, o pessoal falou uma coisa aqui que é o seguinte. Falam que uma das melhores coisas de New Jersey é a vista pra Nova York. Tipo, Niterói e Rio de Janeiro. Mas discordo porque eu adoro Niterói. Um beijo pra Niterói. Gente, tem cada coisa legal em Niterói. Que eu já fiz. Meu irmão nasceu em Niterói. Se você não sabe disso, eu tenho ali a família que é fluminense. Corre nas veias da minha família. Então, respeite Niterói, respeite New Jersey. Tá? Mas de fato a vista de New Jersey ganha os corações, ó. É a melhor. Então aqui a gente tem Midtown. Meu hotel tá tipo por aqui. Que a gente tem a parte sul de Manhattan, né? Aqui, ó. A gente vê uma parte mais baixa. Que é normalmente onde tem muitos prédios que são tombados. Prédios históricos. Então eles acabam não fazendo prédios aqui. Os prédios mais altos são feitos ali. One World, que é o prédio mais alto hoje do Ocidente. Aqui a gente tem Empire State, Crasher Building. O Summit, aquele novo. O The Edge. Aqui. E aí vai subindo pra lá. Até o Harlem. E este rio daqui maravilhoso é o famoso rio Hudson. Milagre do rio Hudson. Gente, é uma vista melhor que a outra isso aqui. Viajantes, tá vendo bem aqui, ó? Aquele filme que vocês falam pra mim do milagre do rio Sully. Não, milagre do rio Hudson. Sully, o milagre do rio Hudson. Boa, boa, boa. Não, é que ele se cobrou muito pra eu ver esse filme. Gente, eu nunca vi esse filme. Eu quero muito ver esse filme do Sully, né? Que é aquela famosa história que o comandante, ele sai do aeroporto aqui de Nova York, o Lagardia, que é um dos três principais aeroportos. E aí ele atinge uns gansos, né? Uns patos. E aí acaba tendo problemas tão intensos que ele não conseguiria voltar pro aeroporto. Por causa disso, ele decide fazer um post de emergência sem consultar ninguém. Ele fala, eu vou seguir minha intuição e vou parar, vou, tipo, estacionar no meio do rio. E ele faz isso e absolutamente ninguém morre. Ele se tornou um grande herói nacional, ganhou vários prêmios. Foi realmente reconhecido porque ele seguiu o instinto que ele teve e salvou as vidas de todo mundo. Quando isso aconteceu, o avião foi parar bem aqui, ó. Tá vendo? Bem onde eu tô. Ali, ó, se você olhar aqui, ali tá rua 42. Foi mais ou menos por aqui, assim. E aqui, vista linda, hein? Meu Deus do céu, vontade de ficar aqui dias. Dias e dias, só que tá zero grau, assim. Então eu vou entrar. E saímos juntos. E aí, galera? Vinhelantes maravilhosos! Olha, tem muito viagem de aqui em Nova York, eu tô adorando isso aqui. Chegamos na Times Square pra ver o que tá acontecendo aqui. Pra iluminar a vida de vocês aí de casa. Gente, esse lugar aqui é muito legal. Que que é isso, meu? Gente, tá rolando alguma coisa aqui na Times Square. Hoje eu não sei o que é. Que tá, tipo, lotado só aqui. Gente, esse aqui é um dos maiores golpes que você vai ver na sua vida. São esses monges da Times Square. Que dizem que são monges. Que vão te pedir dinheiro pra construir um templo que nem existe. Colocar uma piscina no seu braço. Pujo a deles, tá? De nada. De nada. Dica de alguém que já caiu muito golpe nessa vida. E chegamos na famosíssima escada aqui da Times Square, que hoje tá fechada. Mas a Times Square, muita gente não sabe, né? Por que que tem esse nome? Eu expliquei um dia lá no Instagram, que aconteceu com o jornal, que era o Times. Ele foi fazer a sua sede bem aqui nessa praça. Antigamente, essa região aqui era uma região perigosa. Com uma galera aí usando umas coisas. Muita prostituição. Não era um lugar muito bem visto. Só que aí, desde que esse jornal chegou aqui, o negócio começou a melhorar. E aí acabou se tornando a praça do jornal Times. Times Square. E aí você vê assim, Times Square, deve ter um relógio por aí. Não. Tem um monte de tela e não tem um relógio aqui pra te dar hora. E aí, Times Square? Enfim, a hipocrisia. E vamos aonde? Para lá, encontrar uns amigos de jantar aqui, ó. Gente, meu amigo é estiloso, hein? Ó, meu amigo é estiloso. Vim encontrar ele aqui, facinho de achar. Gente, olha, minha amiga me trouxe num zacaiá. Adorei, sujizinho zacaiá. Delícia. E chegou, olha só, a gente pediu esse combinho, 22 dólares. Vem 18, Coca, 3 dólares. E caminhando aqui pela região da Times Square, tu vai ver uma rua chamada, ó, Little Brazil. Bem aqui, ó, cruzando com essa avenida, a Avenida das Américas. Estevão, como assim? A Avenida das Américas, sim. A 6ª Avenida em Nova York, você vai perceber que ela tem uma homenagem a todos os países das Américas. Por exemplo, ó, se você olhar lá, ó, aqui a gente consegue ver Santa Lucia, que é no Caribe. Santa Lucia é uma ilha no Caribe, um país também. Ali, ó, a gente consegue ver, conhecem? Fica do lado do Brasil. Opa, é 3, é 2, é uma empanada da Argentina. Da Argentina, tem uma Argentina linda. Ah, e aqui é cheio desse personagem da Times Square. Você tira a foto, é tipo esse sapinho aqui. Aí, se você tirar a foto ou filma, ele vai te cobrar uns 20 dólares, facilmente. Então, tranquilo andar em Nova York, sem pessoas, cidade vazia. Sempre sem ninguém. E olha lá quem tá lá. Brasil. Meu Deus, eu quero vlogar em Nova York, me deixa vlogar sem buzinar. Eles têm várias mesinhas da Times Square que você pode comprar alguma coisa, uma pizza, um hot dog, uns giros e comer aqui se você quiser, ó. Olha que fundo show, que fundo de milhões, menino. Já chegamos, vamos fazer igual o Paulo Gustavo aqui, esbarrar em alguém e pedir sorte? Ai, vamos. Vamos achar alguém? Aqui, ó, esbarra nesse. Corre, agora corre. Agora corre que eles vêm atrás. Ficou muito fake. Ficou muito fake. Olha, vamos pegar o metrô. Gente, faz tempão que eu não peguei metrô aqui. Hoje em dia, você não tem que mais comprar aquele passe de metrô. Você pode pagar por aproximação. Você paga pra mim? Paga meu metrô, paga. Aê, passa, 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 passa. Gente, isso facilita muito, porque você não tem que mais ter aquele metrô card, sabe? Que tinha que pagar um dólar e tal. Pode usar o Apple Pay. Pode usar o Apple Pay, né? Pra pagar. É muito simples, gente. É muito mais fácil. Eu vou te falar. Eu acho o metrô de São Paulo mais limpo de Nova York. Mas o de Nova York, ele realmente conecta muito bem toda a cidade. É algo meio Paris, assim. Ele chega em qualquer lugar com esse metrô. O que é muito fácil. Downtown seria a parte de baixo da cidade. Uptown é a parte de cima. Então a gente vai pra Uptown. Porque a gente tá indo da Times Square pro Central Park. Da Times Square embaixo, o Central Park é Uptown. De ouro pra você, não compra o metrô card semanal. Muita gente fala assim, ah, compra o semanal que é 33 dólares. Não. Vai pagando por aproximação. Por quê? Eu vou te explicar, vou te explicar. Se você andar 12 vezes na semana aqui no metrô, em Nova York, a partir da 12ª vez, ele vai começar a contar já com um passe semanal e você não paga mais. E dá o mesmo preço que você comprar um passe semanal. Só que imagina só você comprar um passe semanal e não usar esse passe. Dessa outra forma que eu falei, você vai só batendo. E se você usar 12 vezes, vira semanal. Se não, você economizou. Se você usou 9, 10, 11, você pagou menos que o semanal. De nada pela dica. Vamos entrar. Vamos ver aqui esse metrô, gente, por dentro. Ah, o pessoal fala que o metrô em Nova York é sujo. Eu não tô achando, não. Então, tô ok, né? Assim, mas é meio antigo, né? O que que é, hein? Não tem curadoria, né? Não tem. Chegamos na 5ª avenida. Aí, ó, pra sair, só você sair aqui, ó. Tem que passar nada. E chegamos agora nele, o belíssimo Central Park. Vem cá pra você ver uma coisa que você tem que entender. Quando fizeram Nova York, em 1811, eles criaram as ruas e avenidas, como a gente conhece hoje aqui em Nova York. 5ª avenida, 1ª avenida, Rua 42, Rua 1, Rua 82, enfim, todo esse sistema foi criado em 1811. Só que naquela época, eles não tinham uma área de lazer, uma área verde, uma área da alegria e da exaltação. Então, o que aconteceu? Eles pensaram o seguinte, em meados do século XIX. Bora criar um parque gigantão, no meio da cidade, pra que as pessoas possam viver, curtir e aproveitar. E foi assim que surgiu o Central Park. E hoje, você mora perto do Central Park, é um dos lugares mais nobres e mais disputados em Nova York. Porque a cidade tem tanto prédio, é tanta correria, é tanta loucura, e aqui, de fato, você sente uma calma, você sente uma paz. Olha isso, gente. Whisquilinho, whisquilinho. Gente, isso criou uma coisa muito fofa, né? De praia ali, ó, o prédio residencial mais alto do mundo. Sua casa, gente. Chama Central Park. Falam que a cobertura foi vendida por 250 milhões de quê? De pesos? De reales? De dólares. 250 milhões de dólares. Tá, porque a gente tá mais de um bilhão de mais. Gente, com muito dinheiro, né? Senão, Nova York é o lugar que mais tem bilionário no mundo. Dica de foto, seu na Postor, meu hotel ali, o da Plaza. Só atravessar aqui, ó. Aproveita pra entrar no da Plaza, viu, tomar um café e tal, que é muito legal. E aí, tu já pega, aí desce pra cá. Quem sou eu? Eu sou o esquilinho. Eu sou o senhor esquilo. Saímos do Central Park, aqui o hotel. Várias barracas de hot dog, quadrinhos, ó. Que bonitinho. Café, suco. frente do da Plaza, a gente tem o famoso Nathan's. Nathan's famous hot dog. É aquele cachorro-quente super faturado que tu vai provar pra dizer que comer um cachorro-quente em Nova York, estevitor. Vai ser bom? Não vai ser tão bom quanto aquele seu cachorro-quente com purê prensadinho. Não vai, já vou adiantar. Mas a gente vai provar. E a razão do cachorro-quente é que ser tão caro é que a licença em Nova York pra você vender cachorro-quente na rua é de 289 mil dólares por ano. Então é muito caro. e isso acaba refletindo no valor do alimento. Hello! Olha lá, que simpático o Nathan. Vamos lá. O que a gente vai pedir? Pegar um clássico, né? Um classic? Hello, so I'll have a single hot dog, please. Yeah, the classic one. Pode pedir onion rings, batatinha aos preços aqui, tá? Até que isso aqui não tá tão caro. 6 dólares mais os impostos. Se quiser duas salsichas, dois hot dogs, mais o combo meal. Ó, um hot dog e o combo meal, que aí acho que seria com batata e refri. vai querer batata, né? Tá com fome. 10 dólares. Claro, por favor. Sim. Ok. Eu vou converter assim porque eu moro no Brasil, gente. Tem que converter. Ai, quem converte não se diverte. Também tem razão. Vamos lá, então. Vamos provar esse cachorro quente. Vamos colocar o mostarda. Vamos colocar o mostarda e o ketchup pra fazer valer R$6,50. Pera aí, ó. E esse é o famoso molhinho deles, do Ney. Tava com uma saudade desse molho? Mentira. Calma, não. É uma manteiga. Olha, a salsicha é boa. Coloca ketchup, maionese, mostarda e molho. Fica uma delícia. Faltou o purê, né? O milho. Codorna. Catupiry. Fazer da palha. Milho, ervilha, a codorninha em cima, o ovinho. Eu amo. E aí, do lado, a gente tem também a famosa Apple. Essa Apple, ó, ela fica aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano. É bom, você pode usar o banheiro ali. Dica pra você usar o banheiro. Sorvetinho clássico do sorveteiro, ó. Uma fortuna esse sorvete. Mas aí, pra você fazer uma fatinha, fazer um momento, pode ser legal, tá? A localização desse plaza é de milhões mesmo. Agora, na frente, temos a Apple. E essa Apple, a entrada dela é super icônica, né? Super bonita. E tem uma pessoa me esperando aqui, gente. Que a gente vai fazer uma loucurinha que há anos eu sonho em fazer aqui em Nova York. Sabe o que que é? Deixa eu fazer uma loucura. Uma loucurinha pocket. Olha só onde eu vim. É isso mesmo que vocês estão pensando. É aquilo ali mesmo. Assinei ali um waiver, que é tipo um documento. Aqui o helicóptero. E eu tô indo ver um videozinho de segurança nesta sala aqui. Eu vou fazer esse voo aqui, ó. De 30 minutos. Que é o maior, que tem o mais longo. Quero fazer um conteúdo show pra vocês. Olha o tanto de coisa que a gente vai ver. Toda a ilha de Manhattan, praticamente. Aqui eles vão colocar roupinha. E aqui tem uma parte de locker, de armários, pra você guardar as suas coisas. Então você pode ficar despreocupado. Se você tá com bolsa, com mochila, você vem aqui, ó. Abre um locker e guarda o que você tiver. Vou guardar a compoteta. Se é o escudeira. Até já. Era um Red Bull eu quero agora. Gente, falta pouquíssimo. A gente viu um vídeo de instruções, colocamos a roupa. Eles pedem pra você chegar com uma hora e quinze de antecedência. Poderia ser um pouco menos de tempo? Poderia. Eu cheguei aqui com uma hora e meia de antecedência, né? Porque se você não chega com uma hora e quinze, eles dão como no show. Como se você não tivesse optado por participar. Então a gente... Eu vim correndo aqui pra poder participar. Mas aí você fica uma hora aqui sentado, esperando a sua vez de ir. Só que, gente, eu tô bem animado, bem ansioso, vai valer muito a pena. E aí começa a dar aquela ansiedade, sabe? Que você quer ir logo. E, gente, parece ser muito lindo. Tô bem animado. E o mais legal é isso aqui. Olha só que legal. Eles colocam o encolamento fixado nisso aqui, então não tem erro de cair, de perder, de ficar preso em você. A GoPro, tudo. Então se cair qualquer coisa, isso é bom que você não perde também pra segurança, né? Porque se voa uma GoPro, um celular, alguma coisa na Ares do helicóptero, imagina o problema que pode dar, né? Se você sentar ali, tem mais meia horinha pra gente sair. Ah, sobre preços, né? Eu fechei tudo com o pessoal do VPNY. Opa, do voo pra Nova York. Foi tudo muito fácil, porque eu fechei tudo diretamente com eles. Os meus tours aqui, transfer do aeroporto, eles têm um transfer também que me buscou lá no Central Park pra vir até aqui, fazer o rolê. Então, menina, ó, eu tô bem animado. Ah lá, já fiz amigos aqui. Excited? Yeah! Olha só, um grupo de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8. 10 pessoas, acredito então que serão 2 helicópteros. Vou começar a instrução. Eles super treinam você pra não ter problema, tá vendo? Então a gente vai fazer, ó, vários vídeos, é muito treinamento. Eu achei que chegar muito antes ia ser meio uau, mas eu acho que faz sentido, sabe? Pela segurança. É, afinal, a gente sabe que aviação, segurança sempre em primeiro lugar, é muito importante. Thank you. Agora vai ter um plano, são várias etapas, assim, quase um... menu degustação. Gente, o melhor lugar da vida. Olha isso. Eu vou de compiloto apenas, Brasil. Com o piloto, com o pezinho pra fora e tudo, né, gente? Aí, prepara, quando ele der o sinal, coloca o pezinho e... Eu adoro, parece um joystick, né? Eu... Ei, ei, ei. E aí E aí E aí E aí Foi demais, 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 meu filho, sério, amei esse voo. E eu fiz uma vez na vida, no Rio de Janeiro, com a Vertical Hill, eu fiz esse passeio. Aliás, quero fazer de novo, eles voltaram a operar agora, depois da Pandemiers. Aqui, quem vier também pode falar com o pessoal da VPNY, que é a pessoa que eu fechei, ó. Quero agradecer a vocês por toda a precisão na logística, vocês foram maravilhosos. Gente, bicho, na boca de vocês, sério. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, um dos momentos que eu mais vou guardar no meu coração, sério. Ver Manhattan dual, gente, foi demais. Ah, lá temos mais um vlogger aqui e essa aeronave que a gente voou. Ai, foi maravilhoso. E ele já está aqui. Vrau. Voltei, meu amigo, preparado pra me levar de volta? Com a alegría de segurança? Agora, chuva, gente, que cidade combina com chuva? Nenhuma, só quando você tá aí com o cremoso ou com a cremosa, é gostosinho, entendeu? Que aí você fica tranquilo na lareira, no frio. Agora aqui, assim, né? New York, com os amigos, sozinho, batendo perna. Você é que curte uma aventura. Faltava um sol. Não precisava nem sol. Sol não chover. Olha só, aqui eles têm essa agulha com botão. Me lembrou quando a gente estava em Milão. Que tem lá, né? Por Milão ser uma das capitais da moda. Será que quer ver com aquela de Milão? Ai, gente, a Times Square lá no fundo. Três horas da tarde, já parece noite. A gente parece muito cedo, gente. Na minha mente, é quatro horas, já parece noite. Ó, a pizza de um dólar, vamos lá comer. Não sei, alguém me indicou, não. Eu vim aqui na rua, vi a Times Square lá atrás brilhando e falei. Vou fazer o Nova Yorkini e pegar essa pizza de queijo aqui famosa. Duas pizzas e uma coca e um refrigerante, gente. Três dólares, é uma barganha. Nem parece que estava no Da Plaza, né? Nem parece. Será que eu vou passar mal, gente? Essa pizza ou eu vou sobreviver? Não, tem um negócio que dá vigilância sanitária, dá um pizza. A pizza de queijo e uma havaiana. Por quê? Porque tinha que ser três dólares o mínimo pra poder pagar o quartão e eu estava sem dinheiro. Gente, é um carro lá dentro pra comprar pizza, eu não consegui comer lá dentro, eu enfilei uma pizza em cima da outra e estou aqui. Bora, tem que ir pro Best Buy ainda comprar um microfone, que tá impossível gravar sem microfone aqui em Nova York. Mas quero saber se essa pizza de um dólar realmente é boa. Eu vou comer, vou fazer isso agora, vou viver. A pizza de baixo foi três dólares e a de cima um dólar. A diferença é grande, é que essa aqui é só de queijo e a de baixo é havaiana. Olha lá, ela é bonitinha. Deixa eu reparar em um canto aqui pra poder comer uma pedaça de pizza, que é tão caos com essa chuva, você não vai usar em um cantinho pra sentar, uma mesa, nada. Meu filho, o criador de conteúdo que cria conteúdo sozinho. Olha, tem que ser valorizado. Uma delícia. Eu adoro pizza americana, é meio gordurosa assim, mas eu acho que é uma delícia. Bom, a outra pizza é muito mais fechada, isso claramente justifica o preço. E lá, lá, lá. Gente, é a coisa mais linda. Chegando aqui no Bryan Park. Meu hotel é aquele ali atrás, aqui do lado meu hotel. E tem uma feirinha de Natal aqui no Bryan Park, que é super legal. Mesmo com chuva, nada nem ninguém irá impedir o estelito de mostrar Nova York pra vocês. A gente é imbatível, imparável. A gente é sem fronteiras. A gente é team. Aqueles que joga publi no meio do vídeo. Já comprou seu chip team hoje? Olha que bonito. Mentira, a team nem sabe que eu existo, mas o meu chip sabe, né? Tô usando o chip do meu chip, aliás, que tá melhor que o Wi-Fi. O meu chip arrasa demais, sério. Lembra que tem cupom aí, cupom Estevam, te dá descontão. Chip, o meu chip, chip de viagem pra qualquer viagem do mundo. Estados Unidos, Europa, Ásia. Dentro do Brasil ele funciona também, se você mora fora do Brasil e tá indo passar férias no Brasil, pode usar esse chip. Olha que delícia, pegar um chocolatinho caliente e ser feliz. Eles adoram esse negócio de picles, tem o pavor de picles. Informação. Ah, e tem o negócio de patinar. Olha, já começou. Legal. Olha lá a outra aqui de costas, olha lá. Olha lá a garotinha de costas, gente, humilhando geral. Olha lá, a outra aqui batalhando, quase morrendo. E a criança ali, olha. Humilhando a galera. Vai. E o 3, 2, 1, vai cair, cai, cai, caiu. Pá, ficou. Eu vou me mostrar, eu vou me mostrar. Eu vou me mostrar. Vai me mostrar. Ai, se a mostra mesmo, você manda bem, mulher. Eu gostei de ver. Chique ela. Esse aqui também tá começandinho. Nossa, adorei. Esse é meu hobby, ficar julgando quem começou hoje, quem é profissional. Olha só, enquanto muita gente patina, outros o quê? Se alimentam, né, bebê? É o que eu vou fazer agora. Comer alguma coisa nessas barraquinhas aqui deliciosas. Gente, é bem a cara do Natal, né? Nova York, pra mim, é muito magia do Natal. Então, só aqui, né? Chicago também, é muito gostoso. Estados Unidos, no geral, principalmente, acho que cidades mais frias, acabam tendo essa vibe mais natalina, né? Eu já fui, tem vídeo aqui de Chicago também, o Natal, que foi muito mágico. Olha que gracinha, menina. A gente tá aqui curtindo, mas indo as comprinhas, indo pra Best Buy. Meu Deus, e essas bolhas aqui, ó, pra você comer, proteger tudo o vento, da chuva. Adorei a ideia. E rolou na selva de pedra. Estevam, não é essa a letra. Querido, como YouTuber, eu tenho licença poética pra poder errar a letra da música, alegando que se eu acertar, o YouTube barra a música e derruba meu vídeo. De nada. One kiss. Olha que cena nova yorkina. Cachorrinho quentinho e o prédio ali. Você conhece? É o Empire. Gente, quero passar. Mas você não passa, porque todo mundo também quer passar. Aí, junto a você, quer não passar? Com eles, quer não passar? Passa o lado com mais gente. Opa, com licença. Licença, moça. Tá gente numa cidade, né? Estevam nem parece que tava em Tóquio, em Paris. Pois é, eu tava mesmo. E lá é votado igual. Muito humano, né? No mundo também não olha por onde anda. Por isso que tem que pedir desculpa. É, tem uma cabeçada no moço. Olha lá, já estamos aqui na 5ª avenida. Tô indo na Best Buy. Olha o glamour dessa chuva. Chegamos nela. Finalmente. Quem viu meus vídeos sabe que eu adoro essa loja aqui, porque você encontra tudo o que você precisa de eletrônicos, né? Desde capa, fone de ouvido. Precisou? Ah, Best Buy tem. Comprar um MacBook aqui que o meu irmão pediu. Comprar um microfone também pra gravar pra vocês. Eu quero comprar uma capa nova de celular também. Comprar uma capinha nova, que a minha tá estourando, menino. Gente, 35 dólares, senhor. Vem o iPhone já na capa aí, já é da capa. Olha só, as coisas da Apple vão com um ótimo preço aqui. Tão mais baratas que na Apple, tá? Pra vocês terem ideia. AirPods Pro, 189 dólares. Olha lá, tem uma área Apple bem grande aqui. Uma vez o computador também tá com desconto. Gente, até o computador tá com descontão, ó. 100 dólares a menos. Ó, 200 dólares aqui, gente. Pensa, gostei, gostei. Vou levar, vou levar. Meu sonho é fazer igual a Vi Rocha, quando a gente foi pra Chicago. Que ela levou um desse aqui na mão, no avião. Tem que ter coragem, né? Olha que bonito que é. Fim, tá lindo, hein? Tá lindo, acho que vale o preço, né? Porque ele é muito mais barato aqui. Quanto que tá esse aqui, ó? 1.400... Pagiu de 1.234 dólares. Olha lá, aqui você pode ver também vários drones, menino. Gente, fiz minha compra aí no Best Buy. Que é um computador pro meu irmão. E aí, ó. Enfirmizei 200 dólares o computador. E aí, passando aqui por ela. Ai, que maravilhoso, gente. Treasures. Isso aqui é a biblioteca pública, né? A biblioteca de Nova York. Olha só, gente, ela tá linda. Você tá meio avermelhada, querida? Tô. O que você tem? O que você tem? É fome? É vontade de cupcake? Vamos comer um cupcake? Vamos. Mas você acabou de comer. Não tem falar. Ninguém viu. Gente, a gente tá em Nolita que é uma delícia. Essa região sorro, Nolita, pra bater perna. Olha que delícia, viajantes. É cheio de lugar legal, tipo, lojinha diferente, barraquinha. Tem loja vintage. Muita loja de chá, cupcake, de alimentos legais, coisa descolada. Olha isso aqui que legal. Two hands. Ah, o Potato Dogs. Olha que legal. Gente, olha cada loja legal que tem aqui. Nem sei o que é isso. Rice to Rices. Gente, é uma loja só de arroz doce. Gente, é tipo arroz doce de todos os sabores. Olha que loucura. Chegando no Sorro também, um dos melhores lugares pra passear. Ver gente estilosa, gente bonita, gente legal. Tipo aqui, ó. Ali, deixa eu abordar uma pessoa aqui. Um morador do Sorro. Eu sempre quis conversar com algum local aqui do Sorro. Ela tem cara que é daqui, ó. Hi. Hi. Hi, Lorena. Hi. Não hablo. Uma banca de jornal, como faziam os maias e os aztecas. A casa de Friends, né, ficava por aqui. Porque eles usavam a fachada. Não era gravada aqui, era gravada na Califórnia. Mas a fachada era por aqui. É legal que tem vários restaurantes, lugarzinhos. Ai, empanadas argentinas, que delícia. Você pode achar de tudo aqui, ó. Você acha desde roupas de calça de pijama estranha. Tem um negocinho da orelha pro frio. Tem de tudo, um pouco, um souvenirzinho. Tem muito bistrô aqui. Olha, eu vou comprar essa camiseta. Será que serve? Vamos usar na sua italiana? Vamos. Vai, Juliana. Andemos. A minha amiga, ela fez. A gente tava na Itália agora, né. Eu tava com a Mari na Itália e tanto eu quanto ela, a gente fez o bacharelado em línguas, né, em italiano, na Escola Superior Terra Nostra, de idiomas e uma pós-linguística, né, na Escola Superior de Esperança. De educazione. Andiamo. Gente, que lugar gostoso, a Little Italy. Negócio bomba aqui, ó. Esse rapaz aqui chamando super simpático. Adorei, gente. A cara da Itália. Hey, how's it going? Good. Where are you from? No Brasil? Bras. We are mancos. Yeah. You see just a very much football. Oh, Brasil e Argentina. Yeah. Are you from Argentina? Sim. Ah, ok. I thought we were Italian, huh? Well, now I can't eat here, sorry. Sorry, yeah. Thanks a lot, take care. Tá brincando, né, com a gente, não veio os vans, gente? Nada, eu acho que não, a gente tinha que estar aqui bem italiano, não tinha? Não, era argentino mesmo. O argentino. Eu fiquei no Brasil, é argentino e italiano agora. Tem o hidrante aqui, ó, tem a bandeirinha da Itália. Eu amo Nova York, é tudo junto e misturado, minha amiga. Você tá vendo? Tomei. Aí um bubble tea aqui pra você. Olha que bonitinho, que gracinha, que lindo. Tudo é legal. Hey, tchau. As pessoas falando em italiano na rua, gritando, tchau ragazzo. A gente sabe que ele nem é italiano, é argentino. Então aqui é legalizado, né? Eu não vou falar o nome porque acho que o YouTube entende, pode dar problema. Não, não, era pra pôr no nome. Mas, pode pôr sim, eu posso falar. Se eu não gosta de falar, viajante, tem a loja, né? A Verdinha foi legalizada aqui nos Estados Unidos. Acho que faz uns dois anos que foi legalizada em Nova York também. Nem mais. E, gente, é muita informação. Eu não consigo concluir um pensamento. Não me deixa concluir um pensamento aqui. E muita venda também de bolsa e relógio falso aqui nas ruas. Muita gente abordando assim, Ah, é bolsa, é airbag, relax. Olha, esse aqui tá bonito, hein? Tá cheio de gente, negócio arrumando. Boa noite. Gente, as pessoas... Aí deve ter tanto brasileiro aqui em Nova York. Aliás, tem tanto brasileiro aqui em Nova York. As pessoas ouvem a gente falando português e falam Boa noite, olá, oi, tudo bem? Gente, eu acho que a gente vai comer naquele lugar que a gente passou do Argentino Gente Boa lá. A gente vai comer aqui nesse café de Ângelo mesmo. Decidimos já. Volvimos. Gracias. Vamos a comer acá. Por favor. Chegamos, olha só que bonitinho. Olha só, pedimos aqui um vinho, a gente, 49 dólares a garrafinha. Não é saúde, é brindici. Um brindici. Não, não é brindici, é santé. Não, o santé é francês. Italiano? É tontão. Chegou o pratinho dela. Gente, a porção é bem grande, muito bem servida. 24 a 28, 24 dela, 28 dólares o meu. Uma burrata, tomatinhos. Mangiare. Esse restaurante aqui, ele é bem tradicional, ele é bem antigo, é com o Miro Italy, que eles fazem a massa na hora. Aí o rapaz abordou a gente, que era um argentino. Quando eu falei que era do Brasil, eu fiz questão de falar que a Argentina ganhou de 1 a 0 no Brasil, um jogo que teve agora há pouco. Ainda assim, engoli meu orgulho e entrei aqui, porque é uma delícia a comida. É hora de irmos para Broadway ver um musical. A gente vai ver mais um musical. Vem com a gente, vem. Vem, vem, vem. Olha, será que vai ter lugar? Gente, já falei para vocês, o aplicativo que eu uso para andar aqui em Nova York, chama-se City Mapper. Ele é ótimo para você não errar nada. Ele traz o jeito de chegar lá de metrô, de Uber, caminhando. Chegamos onde é a saída para achar. Gente, uma coisa que eu amo aqui em Nova York é isso aqui. Os condutores ficam na janelinha, olhando igual Paris. Catedral de São Patrício, famosíssima, com belos vitrais, e indo para o nosso espetáculo na Broadway. Muita gente acha que a Broadway é uma rua, é um local específico. Na verdade, a Broadway é tipo uma região que tem vários teatros. Não é assim, ah, qual que é a rua da Broadway? Não existe. Tem várias ruas onde acontecem espetáculos da Broadway. Vários musicais, né? Várias peças diferentes. Ah, o Rockefeller Center. Esse lugar aqui é o centro das comemorações festivas do Natal em Nova York, Rockefeller Center. Chegamos nele, no nosso musicale Back to the Future, Volta ao Futuro. Estevam, como você comprou o ingresso? O ingresso também eu peguei com o pessoal da voo para Nova York, deixar o Instagram deles aqui de novo, que eles são um turon pra mim. Turon! Vem, 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 bora, 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 bora. Olha o teto, que lindo. Em intervalo, gente, esse musical é muito legal. Eu realmente estou adorando. Está gostando, minha amiga? Maravilhoso. Hora da pausa, tem uma pausinha. Depois de 1h10, 1h20, teve uma pausa aqui. Está incrível, cenários maravilhosos, muda muito rápido, muito perfeito. Like me! O que é isso? Gente, sério, foi tudo, foi sensacional, meu top 3 da Broadway e eu não esperava nada, e foi tudo, gostou Mari? Adorei, adorei. Assim, vou te falar, pra mim acho que o top 3 seria King Boots, Wicked e esse hoje, nossa, eu gostei muito desse, muito mesmo, eu nunca vi o filme, talvez por isso eu não tenho que ter referência pra jogar, amei. Agora é o momento aqui, assim, de você se perder pela Times Square, perca-se por aqui, permita-se se perder por Nova York, que é uma delícia, eu comprei até uma aguinha aqui pra me hidratar. Ah, é aqui com a Finha Bastos, faz show? Ah, aqui é um clube de comédia bem famosa, bem famosa, olha, bem famosa. Ah não, esse aqui, The Comedy Seller, muita gente vem aqui em date, minha prima tava falando, a gente tá agora indo, viajantes, fazer um... Fazer um negócio aí, pra um barzinho, né, que a gente vai curtir, porque amanhã é Thanksgiving, a gente quer ser thankful pela noite que a gente teve no dia anterior. Aqui é um lugar que tem vários shows ao vivo, sempre. Gente, eu tô valendo, vocês não valendo nada, né, já vão comer pizza de novo. Daqui a pouco a gente vai de novo. A gente vai aqui na Arlid Show, que eu já mostrei pra vocês de dia, agora a gente vai aqui de noite comer uma pizzinha de... É enxova, gente, português, é enxova, né? Não, é... Olha o cachorro, olha o cachorro. Viajantes, chegamos na Paulista, domingo, né, fecharam a Paulista aqui pra gente bater uma perna. Não, mas fala sério se não lembra. Hoje é Thanksgiving, gente, Thanksgiving. Está fechada aqui a 5ª Avenida, né, só podem passar bicicletas e carros especiais. Por exemplo, essa pessoa aqui, ele pensa que ele é quem? E esse cara pensa que ele é pra passar a 5ª Avenida? Ah, é a polícia. Então eu vou liberar, eu vou deixar estar passando. Olha lá, Biblioteca Pública de Nova York, cheia de gente. Está rolando alguma coisa ali, hein? Acho que alguma apresentação de mágica ou de dança. Lembrando que nas apresentações você pode sentar e assistir, não tem que pagar nada, mas quando você participa, se alguém chama pra ser voluntário e você participa, eles com certeza vão se participar de, sei lá, às vezes 20 dólares pra, tipo, sei lá, você agachar e o cara, tipo, lá, você brincar de mágica com o cara, então fica aí a dica. Agora uma dica pra você que quer se alimentar em barraquinhas de rua em Nova York, olha isso. Dica importante pra você, nas barraquinhas, quando tiver esse número A, essa letra A, quer dizer o quê? Quer dizer, viajante, nota A da vigilância sanitária deles. Aí tem o B, que é marrom menos, se tiver um C, você corre, tá? Você anota C o lugar e você não quer comer lá, não. Outro lugar aqui pra mostrar pra vocês o A, tá vendo, ó? Inspeção sanitária, nota A, Tony de Nápoles, tá vendo? Aí você tem a certeza que ele é nota A na vigilância sanitária. Um dos lugares mais icônicos de Nova York, que você já deve ter visto em vários filmes e séries, é o Terminal Central, que muita gente chama de Grand Central Station, mas o nome oficial é Grand Central Terminal. E é o maior terminal ferroviário e metroviário do mundo. Aqui, por dia, passam cerca de 125 mil pessoas. É muita gente. E o prédio é lindo, porque como ele tem mais de 100 anos, ele tem uma arquitetura maravilhosa. Dá uma olhada aqui em cima, olha só o teto, a gente consegue ver várias constelações. Muita gente que vem aqui não repara nesse teto, a gente não pode deixar de reparar. O teto é maravilhoso, e você vê só, várias constelações lindas, belíssimas. Fora que, se você vier pra cá, você não precisa necessariamente pegar um trem ou pegar um metrô. Pode tomar um cafezinho, pode ir na Apple Store, a gente tá ali pro outro lado, tem uma Apple Store, hoje tá fechada, porque a gente já são de graças. E tem alguns restaurantes, até bar secreto tem aqui. Você acredita, meu filho? Vou mostrar um pouquinho dessa só pra vocês, porque ela é muito legal. Olha só, aqui eles tem uma praça de alimentação. Eu almocei, aqui tem um vídeo onde eu almoço aqui, que foi bem legal o lugar que eu fui. Tem o tartanary também, tem um shake shack ali. Hum, shake shack é bom. Hambúrguer e batatinha, delícia. Pouca gente desce aqui na Grand Central, e eu acho que vale muito a pena você explorar. E vários locais vivem essa vida aqui, comem aqui, pegam um trem aqui. Muita gente que mora em Nova York, frequenta bastante a Grand Central. Ó, muita gente se debate pra tirar foto lá, onde eu gravei o início do vídeo, quando eu cheguei aqui. Mas, essa área aqui, ó, se você vier pro cantinho, é bem mais tranquilo, bem menos disputado. E tem um ângulo em rio da Grand Central. Gente, e esse ônibus eu nunca fiz, mas eu acho que deve ser super legal. Tee Around Town Winterscape. Por exemplo, vai top de vinho, é tipo um café, um café ambulante. Um ônibus, vamos aí tomando um chazinho da tarde. Legal a pegada proposta. Alegritia! Alegritia de Natal, aqui é Nova York Round. Gosto que as pessoas, elas saem um pouco da casinha nos holidays, nos feriados. Na frente da Grand Central, a gente tem esse Pershing Square. Pershing Square, tá vendo aqui, ó? Tem um restaurante que ele aparece num filme, quem sabe qual filme que é? Chegamos no Pershing Square. Chegamos. No filme Amizade Colorida, o Justin Timberlake e a Mila Kuni sentam bem ali. E a gente sentou aqui pra poder observá-los. Mentira, é porque é meio fiozinho ali. É que tá melhor, ela não tem mais mesa. Esperava mais, hein? Esperava mais, pronto, falei. Imagina, 25 dólares só hambúrguer, 12 dólares smoothie. Deu 37 dólares isso aqui, ó. Assim. Sem não. Gente, mas é bem bonitinho, hein? Olha. Bem bonitinho, viu? Adoro que tudo em Nova York me lembre um filme. Parece que eu tô num filme. E bora pro Summit. Todo mundo usando aqui a escada. E você o quê? Veio na rolante, né? Tem vergonha. A descida não é por ali, é por aqui. A gente errou, a gente teve que voltar tudo. Por isso o pessoal tá vendo de escada. O Summit é pra cá. Ah, gente, olha como a gente é VIP. A gente pegou a entrada flexível, tá? Flexible Entry. Que aí, ó, a gente já chega chegando aqui. E vamos ser exaltadas. Gente, eu amo pular uma fila. Tchau, galera. Vamos lá. Valeu a pena, hein? ZPNY me exaltando demais, ó. Um dia, um adulto, 52 doll. Um ingresso, 52 dólares por adulto. A gente comprou o VPNY, peça, esse passe aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Deixar aqui também na descrição o site pra vocês comprarem. Enquanto vocês irem pra cá. E o QR Code. Agora uma economia na viagem, né, menino? E ainda é flexível, você entra quando você quer. Não tem que ajendar o horário. Uma experiência bem imersiva que a gente vai ter. Então vamos começar. Tem que dividir comigo. Voltamos, saímos do filminho e volta pra cá. Pra colocar o sapatinho. Isso aqui antes de subir. Acabou com o meu lookinho, mas tudo bem. São até óculos escuros, se você não tiver. Ó, você pode pegar um aqui. Mais coisa ainda. Essas atrações, computa aí uma hora e meia, duas horas quando você vier. Sorrisão. Com seus dados biométricos e agora você entra no elevador. Acho que é aqui. Ó lá. Ó a fila que a gente tá passando, vocês estão vendo, né? Mas é uma fila gigante. Aí a gente entra no elevador, cheio de espelhos. Super legal. Chegamos, gente. Nossa, é muito claro. Agora eu tô entendendo a razão dos óculos. Uau, que legal. Gente, que incrível. Tem até um helicóptero ali, ó. E a gente dizia o que é esse Summit One. Esse prédio, ele já existia. O prédio onde a gente tá. E aí resolveram fazer esse mirante. Super diferenciado e cheio de espelhos. Pra que as pessoas pudessem ver Nova York de um ângulo diferente. E o legal é que fica bem em frente a Grand Central. Que é uma estação icônica da cidade. E você tem, de fato, a melhor vista de Nova York. Eu fui em vários mirantes, tá? O Edge é legal. O Top of the Rock é legal. Mas aqui é o creme de la creme. Vocês não estão entendendo. Sério, vale cada centavo. Principalmente se você comprar o passe. Que aí você economiza bastante. É um lugar muito diferenciado. Ah, e dica, não venha de saia, viu meninas aí, ó. Vestido, saia. Fica esperta porque é cheio de espelho. Então, ó. O que aparece aqui embaixo é refletido. Então a galera acaba vendo tudo. Então fica aí a dica pra você. O legal é que tem uma vista 360, né. Você consegue ver toda a cidade. Todos os lugares icônicos de Nova York. Olha isso. Trânsito aí em Nova York é intenso, né. Ó, com o helicóptero. E avião, helicóptero. Ó, aqui dá pra gente ver a New York Public Library e o Bryant Park. Esse parque aqui, ó. E o nosso hotel é aqui do lado. Ali é a famosa Central Park Tower, que é o prédio residencial mais alto do mundo. E aqui o Central Park, ó. E agora a gente chega nela. Famosa sala dos balões. Que legal. Sim, viajante é lotado, é entupido. É Nova York, né. Aí, ó, daqui a gente vem pra cá. Mas aqui, ó, vamos subir. Agora a gente tá vendo um, vamos pro dois. Ah, é onde tem um café, né, eu acho. Lindo aqui, hein. Gente, são literalmente todos os ângulos da cidade. Olha aqui, a gente tem tipo o Sky Deck de Chicago, né. O SunP Sky, sabe, que tem um virante pra fora. Aí você pode ir ali, fazer fotos belíssimas. Que eu acabei de fazer. Isso é tudo no Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre lá, arroba Estevam pelo mundo. Eu posto que tem tempo real por lá. E aqui no YouTube, vários roteiros, mas lá é tempo real, lá é show. Olha isso, menino, que vista, hein, que vista. Aí aqui no terceiro andar tem um cafezinho, papapá. Aquele café super faturado pra você perder essa vista. Vamos dar a última espiada e ir embora. E vamos agora a algumas curiosidades sobre Nova York. A estátua da Liberdade não é naturalmente verde. Na verdade, ela era feita de cobre. Esse material aqui, o mesmo material da moeda é de um centavo. Só que com os anos, ela foi oxidando e ficou verde. Nova York é a cidade que tem o maior número de bilionários do mundo. Só aqui são 107 bilionários. Pequim seria a segunda que mais tem bilionários, tem 87 bilionários. Talvez isso explique a grande concentração de hotéis 5 estrelas aqui na cidade. Pra imprimir uma edição de domingo do New York Times, são necessárias 75 mil árvores. E em 1901, Nova York foi o primeiro estado a solicitar que os carros tivessem placas. Até então, os carros andavam sem placamento. Aqui em Nova York, pra você pendurar roupas no varal, é preciso que você tenha uma licença. Não é qualquer um que pode, não. Uma passagem de metrô em Nova York tem praticamente o mesmo preço de que um pedaço de pizza há mais de 50 anos. Hoje você paga 2,90 dólares pra andar de metrô. Seria mais ou menos o valor médio das pizzas nas ruas. Empresas de entrega em Nova York recebem mais de 7 mil multas por dia, totalizando mais de 120 milhões de dólares em arrecadações diárias pro governo. E 10 minutos da Grand Central, a gente já cai na Times Square. E aqui na Times Square, nessa quadra aqui, tem um restaurante bem famoso, que muita gente indica. É um fast food mexicano, né? De tacos. Tacos One. E como hoje é um dia que tá tudo fechado, por causa do feriado de Thanksgiving, lugares que você vai achar pra comer normalmente são redes de fast food, lugares como esse taco No. 1, pizza, hot dog, o Tony's de Napoli também tá aberto. Chegamos nele, nos famosos tacos No. 1. Menina, a gente vai encarar isso aqui, é? Puxando que não. Eu não vou mesmo. Vamos lá no Tony's, meu filho. Olha isso aqui. Olha essa fila, ela é sem fim. Eu espero que é a dica pra você. Vamos em outro, a gente vai aqui, no Car Minds. Tentar, né? A gente consegue. Eu nunca fui também, eu vejo muita gente indicando muitos sites, muitos blogs, muitos professores que vão pra cá falando Car Minds, Car Minds, Car Minds. E eu fico meio, hum, será, gente? Será que é tudo isso? Mas vamos ver. Olha que legal. E aí, fomos no Car Minds? Não, porque tem que ter reserva. O que que é? Só pra as 11h30 da noite. Pra conseguir reserva no Car Minds, só pra as 11h30. Gente, ação de graças nos Estados Unidos é tipo mais disputado que Natal, sério, né? Brincadeira. A gente vai nesse Virgils tentar. Se não tiver, a gente vai no Mac, né? Porque olha que batalha pra se alimentar no Thanksgiving aqui. Você dá graças por quê? Eu dou graças por achar o alimento aberto. Eu dou graças por insistir o Amy de Mac. Que tá sempre aberto. Olha, a gente... Olha, a gente já precisa esse cara aqui. O Gordon Ramsay. É uma opção também, né? Esse aqui, ó, barbecue bar. Olha só, conseguimos, a gente prosperou. Prosperamos. No Virgils. Gente, é bem americano esse lugar, hein? Legal, legal. Experiência show. E dá pra ver que no Thanksgiving, muitos turistas dos Estados Unidos vêm pra Nova York. Muitos, muitos, muitos. Precinhos aqui pra vocês verem, tá? Vai ficar em média de 25, mais ou menos, um prato, 30, uns 20 e poucos. Tem sanduíche, tem hambúrguer também. E aí o que a gente pediu, tem direito a dois acompanhamentos. A gente pediu esse aqui, ó, barbecue combo, 35. E nachos também, 16, 17. Mas tá, já vai dar 20 dólares. Hum, chegaram nossos nachos. Gente, isso aqui era uma entradinha, mas é tipo um prato pra dois, né? Sim, como tudo aqui no estado. Pra partir o Chelsea Market. Fácil andar por Nova York, ó. Uptown é pra subir, downtown é pra descender. Você quer ir pra lugares que estão abaixo, aqui em Manhattan, que é onde a gente tá ainda, downtown and Brooklyn. Vai pro City Mapper, né? Que já disse pra mim, sai na Avenida 8, não na 16, não na 8. Então é pra sair pra lá. Sei que eu vou ganhar tempo e ser feliz. Chegamos! Ai, gente. Voltamos pra cá. Região boa. Chegamos, ó. Aqui é o famoso Chelsea Market. Aqui a gente tem esse Starbucks Reserve Rolls Trees. Em Chicago tem o maior do mundo. Em Nova York tem dois desses aqui, que são gigantescos e super especiais. Ó, é bem de frente ao prédio do Google. Você vem aqui no Chelsea Market. Vamos entrar. Opa, coitado de você abrir a porta pra um, tá até hoje lá. Opa. É bem brasileiro, né? Opa. Chegamos nele. Famoso. Hello. Happy Thanksgiving. Famoso Chelsea Market. Ó, aqui no Chelsea Market, você vai encontrar várias lojas, restaurantes, cafés legais. Tudo numa pegada bem descolada, assim. Até porque aqui era uma antiga fábrica. O Chelsea Market funcionava como uma antiga fábrica de biscoitos. Aquele biscoito Oreo chegou a ser produzido aqui. Sim, mas já faz mais de 60, 70 anos que ele parou de ser produzido no Chelsea Market. E o biscoito Oreo, ele foi inventado aqui, não apenas produzido. Em 1912 ele foi inventado. E até os anos 50, aqui era o centro de fabricação do Oreo. E aí depois de um tempo, essa fábrica de biscoitos fechou. E tornou-se uma grande área de entretenimento, praça de alimentação, lojinhas e tudo bom. Essa aqui é a famosa fonte dos desejos. Vem cá, Mariana. Sabia que aqui, se você conseguir alcançar e molhar a mão, o seu desejo se realiza? Seja. É, vai lá, amiga. Não, vai lá. Eu gravo aqui. Não, gente, eu não sei porque tem esse aqui, não. É meramente ilustrativo. Ah, os tacos número um. Gente, eu já comi esse taco, agora eu lembrei. Eu comi aqui. É o mesmo. Taco número um. Comi a primeira vez em Nova York. Pode vir que é show, é joia. Vamos aqui no Starbucks Reserve Roastery. Esse aqui, aqui a gente consegue um café, que lá tava difícil no Chelsea Market. Ó, tá vendo? Esse é o símbolo, essa estrela com esse R. Starbucks Reserve Roastery. Meu Deus. Tudo entupido, tudo cheio, socorro. Olha que lugar mais lindo, hein. Você curte Starbucks, é parada obrigatória, hein. Tem que vir aqui. E o Chelsea Market fica bem ao lado do Highline Park. Esse parque era uma antiga linha ferroviária, que foi desativada e virou um parque elevado, um parque suspenso. Olha só que legal. Dá uma olhada. Agora, como a gente tá entrando no inverno, tá tudo secando, mas o verão fica tudo verdinho, colorido. Tem lugar pra pessoal sentar, curtir. E bem na frente, eles fizeram a famosa Little Island. A ideia dessa ilha foi a seguinte. Olha só que bonita. É um bilionário que doa dinheiro pra que isso acontecesse. Se você olhar daqui, você vê que são 132 colunas em forma de tulipas, tá vendo? E elas ficam suspensas criando esse parque. E o mesmo designer que fez o The Vessel, sobre esse famoso lugar aqui que a gente vai daqui a pouco, foi quem fez o Little Island. De nada, por essa informação que vai mudar a sua vida. E é que eu sei que vocês são curiosos como eu, né? Vocês adoram essas curiosidades. Bom, chega de falar agora e vamos para a Little Island. Ó, daqui também a gente consegue ver o famoso The Edge. Que é esse lugar aqui, ó. Onde você pode chegar bem numa ponta e ver Nova York. Uma vista bem diferenciada. Ó, daqui dá pra gente ver Little Island muito bem. Desse lugar que a gente tá. Que é o rooftop park. Olha que lindo. Isso aqui, ó. Ficou uma dica muito legal pra vocês. Isso aqui é um parque, rooftop. É tipo um rooftop onde fizeram um parque em cima do Pier 57. Chama Pier 57. É grátis. Só vir, subir e fazer belas fotos. Gente, que ilha legal, né? Que criação incrível. O parque é mais legal de fora do que nele, né? Legal você ver o parque. Em si, o parque é legal também, mas... Eu acho que daqui você não tem tanta noção de como ele é. Do que quando você tá olhando de fora, né? Como estamos, gente? Tudo jóia? Dá um alô aqui pro Brasil. Vocês são de onde? Oi, Porto Alegre. Olha, eu senti. Eu sou taquinho, né? Daram, tem. Vocês entregam. Gente, segue. Ah, valeu. Obrigado. Como eu adoro encontrar vocês por esse mundo, viajantes. Pra vocês aproveitando esse mundo com as dicas de estelito. É isso que me faz feliz, isso que me move todos os dias. Aquela The Glade Restaurants. E deixaram um casaco aqui. Ah, que é isso? Tipo um pianinho, ó. Eu não. Eu não, vai você tocar. Não, vai lá. Eu vou. Vai. Gente, ele é muito ruim. Olha que loucura. São 132 estruturas dessas aqui. Tulipas dessas aqui que seguram este parque. Muito legal, né? Pensar que foi um milionário, bilionário aí. Que em 2012 ele começou com a ideia. Em 2015, 2017 começou a construir. E em 2021 que foi entregue. É super novo, né? Super recente. Tem poucos anos. E a vista aqui é muito legal, né? A vista daqui é uma coisa linda. Olha isso. Esse palquinho aqui com auditório. E daqui eu vou pegar um reveal. Aquele Tesla que eu falei pra vocês. Tem um cupom aqui, ó. Você tem 20 dólares de desconto quando você vier. Vou pegar pra ir até o The Vessel. E o The Edge. E chegamos nele. No famoso Vessel. Esse lugar aqui era permitido que você subisse até o topo. Mas agora não mais. Porque infelizmente algumas pessoas pularam daí. E aí decidiram fechar, né? Falam que fecharam por causa disso. Mas você ainda pode vir aqui e fazer uma foto de baixo pra cima. Que fica bem legal também. Só que a ideia disso aqui é que fosse um mirante com vários ângulos e possibilidades de você enxergar Nova York. Olha só como ele é legal. Eu ouvi até boatos de que talvez eles desmontem esse vessel. Iam levar pra outro lugar. Depois disseram que iriam desmontar. E aí depois disseram que vai ficar aqui mesmo. E aí isso aí deixa como tá. Então não sei, menino. Mas ó, aqui é bonito, é. Uma ideia muito legal. Estevito, eu não posso subir aqui. Mas será que eu posso subir num outro lugar pra ter uma vista show do pôr do sol? Pode ir o que a gente vai fazer agora no The Edge. Que é um mirante também relativamente novo. Onde você pode ir assim numa ponta e ver Nova York de um novo homem. E eu vou seguir usando o meu passe do VPNY. Que é o VPNY passe. Que me dá direito ao Summit, ao The Edge, a várias outras atrações. É uma cidade gigantesca. Aí você pode escolher se quer acessar 3, 6, 9 atrações. Mas o Summit, eles são a única empresa aqui especializada em brasileiros que tem esse super passe. Tá tudo na descrição desse vídeo. Viajante, bora subir lá. Gente, a fila atrás de fila. Acho que a gente vai acabar perdendo esse pôr do sol, viu? A gente vai perder o pôr do sol real, sabia? Olha pra mim. Você não tá triste? Eu tô triste. Gente, isso aqui parece aqueles brinquedos da Disney, né? Que é fila atrás de fila. A roupa é perrengue chique. Porque você, tipo assim, vira. Você fala assim, agora chegou. Não chega nunca. Gente, é uma coisa assim. É eterna, cara. Meu Deus do céu. Tu vai te mostrar? Porque às vezes as pessoas mostram só lá em cima. Não contam pra você que é tipo duas horas de fila. E aí que a gente planeja pra ver o pôr do sol. Gente, acho que agora vai. Acho que agora vai, Mari. Chegamos no andar 100, finalmente. Meu Deus do céu, que difícil. Vamos lá. Olha, tem um lugar aqui pra você patinar no gelo. Uau, que vista massa. Claramente o pôr do sol se foi, né? Oba, chegando. Gente, que lindeza. Empire State, Chrysler Building. Chegamos. Gente, que lugar legal. Olha só. Aqui a gente tem o Empire State Building. Ali o Chrysler Building. É engraçado, né? A gente vê que o Chrysler Building, que é esse aqui, ficou bem menor comparado ao Empire State, né? Aí a gente tem o Summit. Tem vários outros prédios altos também. Tem o Central Park. Aquele prédio residencial mais alto do mundo. Gente, que coisa mais linda. O ideal realmente é você tentar vir no pôr do sol, como a gente tentou. Mas à noite, isso aqui é demais de lindo, gente. Olha o tamanho dessa cidade, né? E aí é o verdadeiro edge, né? A verdadeira ponta é ali, ó. Tá vendo que tem uma pontinha? Tem uma fila pra tirar foto. Mas a gente vai lá. Ah, e aqui, ó. Aqui tem um chão de vidro. Pera aí. Gente, que delícia. Eu adoro uma altura, né? Vocês sabem disso. Aí, ó. O point mesmo é esse aqui, ó. Esse piquinho aqui. Tá vendo que os vidros se encontram? É aqui que tu quer fazer a tua foto. Gente, é lindo, sério. É muito lindo. Podem ver. A gente espera de que uma hora na fila vale muito a pena. Só que aí reserva, se vier no pôr do sol, pôr do sol é às 4h30 agora. Reserva para as 3h30. Tá? Uma horinha antes. Aí você sobe aqui. Tem tipo uma arquibancada, meio Times Square. Assim, fala. Fala, não. Fala pros viajantes. Não comparando, mas o Sky Deck é de Chicago. Ah, ela quer defender Chicago. Vai, vai. Defende sua cidade. O homem é maior, o homem é maior. É mais tranquilo de tirando o rosto. É mais tranquilo, isso é verdade. Aqui é bem mais lotado, bem mais cheio. Que vista linda. Olha isso. Demais, né? Olha, tem um bar com café. A gente procurando um café nesse Thanksgiving. Gente, que vista incrível. Ó, a gente acabou de estar em Paris, Tóquio e Nova York no mesmo mês. Você prefere Paris, Tóquio ou Nova York? Comenta aqui. Eu quero, vou fazer um levantamento depois dos comentários de quais são as cidades que vocês mais amaram aqui do canal. Gente, e esse banheiro que eu vou entrar agora, ó. Atencione. Ó, dá pra ver o vessel daqui. A gente tem um restaurante aqui também, o Pique. Restaurante e bar. Bem bacana aqui. Ah, foi muito legal. Valeu, valeu. A espera demorou assim duas horas pra subir e descer, mas valeu. Agora pediu um lift. Gente, vou deixar cupom de lift Uber... Hã? A gente reservou aqui num restaurante chamado Niza uma ceia de... Eu ia falar Halloween. Não, que feriado que a gente tá. Thanksgiving. De Thanksgiving. O lugar chama Niza. É um dos poucos lugares que a gente conseguiu reserva, assim... É pra reservar no dia, né? Que a gente reservou hoje de manhã pra jantar. Vamos entrar. Vou encontrar minha prima e uma amiga também. Nela? Vamos ver qual é a boa. Olha, elas já chegaram chegando. Gente, elas estão... Quase derrubei tudo. Elas estão belíssimas. Porque Thanksgiving aqui é mais especial que o Natal, né, Brasil? Pra eles é uma coisa assim que... Eles se arrumam. Só a gente que não se arrumou tanto, né, Mariana? São lindas. Para! Para, meu. Tem um menu pré-pronto aqui de Thanksgiving, que é 42 dólares. Você pode escolher o sopô ou salada, aí vem o peru. E aí pode escolher uma torta de abóbora ou a crostada, né, de maçã. Bem ok. Chegou o nosso truvinhozito, menino. Brindar esse momento, né, minhas amigas? Um brindete, um brindete. Olha, é ela que tá dirigindo e não vai beber? Mentira, só não quer beber mesmo. Ah, mais um Thanksgiving. Mais um? Pegou o primeiro. Chegou a saladinha, olha só a nossa entrarinha. Olha, gostei, aprovado, meninas? Delícia. Uma delícia que o ambiente, ó. Super legal. E atendimento show, comida boa, gostei. Pode vir. Pegamos a Times Square, gente, olha só. A Times Square é uma loucura. Até a Nira tá ali. Eu ouvi dizer que alguém vai aparecer aqui também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, dedão pra cima. Se quiser ajudar a mim e toda a minha equipe a seguirmos produzindo conteúdo pelo mundo pra você, é muito simples. Só tu clicar aqui em Seja Membro. Quando você se torna um membro, você ajuda a mim e toda a minha comunidade a seguirmos criando, toda a minha equipe a seguirmos fazendo esse conteúdo incrível pra te ajudar. Não esquece nunca que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Pode ser Nova York, pode ser o Japão, pode ser os Estados Unidos, o Brasil. Onde você sonha, meu filho, só depende de você pra chegar lá. E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.